E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, antigamente, mano, tinha uma música, eu acho que era do Branca de Neve, era o nome do cara. Branca de Neve? Era Branca de Neve. O que é? Se sou delicado, duvidam da minha masculinidade. Se sou delicado, perguntam se sou... Era tipo a música falando... a música inteira falando isso, né? Se eu faço uma coisa, dizem que eu sou outra coisa. Se eu faço outra coisa, dizem que eu sou outra coisa, entendeu? Porque a gente tá falando isso. Mas antes, ó, deixa o seu like aí, se inscreva no canal, certo? E ajuda a nosso trampo aí, pra gente chegar cada vez mais longe. Quando você chega numa certa idade, você começa a sentir umas cobranças, tá ligado? Tanto cobranças suas, né? Cobranças pessoais de você pra você mesmo, quanto as outras pessoas cobrando você. E aí você tem dois tipos de pessoas que te fazem cobranças. Você tem as pessoas que te amam e você tem aquelas pessoas que estão passando por um perrengue e ao invés de elas resolverem o perrengue delas, elas querem que você passe pelo mesmo perrengue, pra elas se sentirem melhor. Sim. Sabe? Sabe aquela coisa do... Ô, Kaique, eu tô muito fodido aqui e tô vendo que você tá bem. Então eu vou te trazer um problema pra gente ficar nessa empatia de dois derrotados, tá ligado? Ao invés de eu só ficar feliz porque você tá bem. Por que eu tô falando isso, mano? Porque eu não cheguei a passar por isso porque, assim, eu fiz filho cedo, eu... depois eu casei, tá ligado? Fiz filho cedo, casei cedo também, cedo entre aspas, né? Mas casei cedo também. Mas eu vi acontecer com muita gente, mano. Tipo assim, o cara bate ali... O homem é mais... o homem demora mais pra ter essas cobranças, tá ligado? Mas a mulher... a mulher ali bateu 21, 22, começa. E aí, você tá namorando... E quando eu falo namorando, namorando firme. Não é que você quer saber se você gosta de homem ou de mulher. Não, você tá namorando firme e tal. E aí a mulher tá namorando firme e aí a pergunta é... E aí, vocês não vão noivar? E aí você noivou. E aí, vocês não vão casar? E aí você casou. E aí, vocês não vão fazer um filho? E aí você fala, caralho, mano. Porra, vira sua vida. Vem sua vida, nego. Eu vi, juro pra vocês, mano. Eu vi isso acontecer com a galera, tá ligado? E às vezes a cobrança é da própria pessoa. Que aí você tá trocando ideia com a pessoa. Aí a pessoa fala, se a pessoa, sei lá, já tem 30, 35... Aí ela tá solteira. Nunca casou, tá ligado? Aí ela se faz essa cobrança. Tipo assim, caralho, mano. Eu queria viver essa vida que você tem, negão. Tipo assim, pô, você já tá com o Kaique. E aí você fez o Jamalzinho agora, mano. Pô, você tá casada mó cota. Aquele de mó mina firmeza. Parcerona mesmo com você e pá. Tem mó vontade de conhecer alguém assim também. Mas, mano, não aparece. E não é porque o cara tá putão. Porque às vezes o cara tá putão. Ele fala, mano, eu não quero conhecer. Você tá comendo uma mulher só, negão. Eu tô comendo várias. Tem cara que é assim. Ele fala, negão, você tá comendo uma mulher. Fique feliz com ela. Eu estou comendo várias. Tá ligado? E tem um mano que fala assim. Pô, negão, eu queria estar vivendo essa vida. Você tá vivendo, tá ligado? Pô, mano. Eu sinto falta, tá ligado? Eu acho que principalmente esses caras é aqueles que, tipo assim, o pai e a mãe estão juntos até hoje. Ele não viveu num lar que teve separação. Pra ele ver os problemas e tal. E ficar meio cabreiro, tá ligado? O cara que tem mais esse pensamento é quem tem... E por que eu tô falando isso, mano? Tem uma mina aqui que ela lançou um vídeo. Tá ligado? Vou mostrar pra vocês aqui a mina. Não sei como é o nome dela. Deixa eu ver se aparece aqui. Ah, é Luciana... Luciana Castelo. Por que o M aqui? Luciana M Castelo? Deve ser Luciana Maria Castelo. Beleza. A Luciana Castelo soltou um vídeo aqui que segue nessa linha aí do que eu tô falando. Vamos ouvir a Luciana, que o vídeo é curtinho e a gente deixa ela falar no geral, vai. Aí depois a gente volta fazendo o react dela. Coisas que eu escuto sendo uma mulher de 31 anos solteira. Número 1, a clássica. Nossa, mas você é tão bonita. Você é tão legal. Você é tão inteligente. Por que que você tá solteira? Ah... You go to fuck yourself, right? Número 2. Normalmente vem de homens, tá? Hum, você tem algum defeito. Eu vou descobrir. Já sei. Você tem chulé. Você tem bafo. Você é ruim de cama. Ah... Eu queria esperar até o final, mas essa foi foda. Que porra de homem fala esse tipo de coisa? Que merda de homem fala isso? Por que as pessoas estão se relacionando com esse tipo de gente? A presença é a Giovana, que só conhece homem que não presta e bota nós tudo no mesmo balaio. Tá ligado? Pelo amor de Deus, velho. É isso. Você é ruim de cama. Você tá procurando homem. Número 3. Ai, Luciana, sem tomar cuidado, né? Sem que diminuir um pouco sua régua, né? Porque assim, você tá escolhendo muito. Você sabe, né? Quem é muito escolhe, no fim, é escolhida. Número 4. Luciana, você tem 31 anos e você quer ser mãe. Então, você sabe, né? Mulher tem um relógio biológico. Puxa vida, toma cuidado. Did I ask you something? Te perguntei alguma coisa? Número 5. Essa é clássica também, mas normalmente eu tenho mais paciência porque vem de pessoas mais velhas. Ai, filha, mas olha, não fica triste. Porque tudo tem o tempo certo pra acontecer. Deus tá valendo uma benção na nossa vida. Alguém maravilhoso vai chegar. Você não fica triste não, tá? Eu tô aparentando triste. Olha, é difícil ser uma mulher hétero hoje em dia, independente, que não tem nenhuma carência e que se vira muito bem sozinha. E é mais triste ainda... Na verdade, é fácil. Porque ela atingiu, tipo assim, o grau que eu chamo de maturidade. Tá ligado? Sabe que a maioria desses comentários vem de pessoas que se sujeitam a um relacionamento horrível só por terem medo de ficarem sozinhas. Na maioria das vezes, deixam de fazer coisas que têm vontade, de viver uma vida incrível porque estão presas a um homem que fica podando elas. E outra coisa, se ninguém te perguntou nada, por que você tá falando? Você tá tirando coisas que são literalmente vozes da sua cabeça e soltando em voz alta. Eu nunca dou trela pra essas conversas, mas em pensamento é sempre a mesma coisa. Go to fuck yourself. Da hora essa galera que tá aprendendo inglês e quer meter um óleo sem falar inglês, carai! Sabe qual que é o problema dela? Hã? Na minha visão, acho que... Pra mim ela não tem problema nenhum, mano. Ah, deixa eu falar, abreso, deixa eu falar, linguição. Posso falar... Califórnio. Posso falar Califórnio. Eu falei Califórnio porque eu tô meia hora tentando descobrir que bandeira é aquela atrás dela. É a bandeira da Califórnio. Eu acho, né? Porque tá escrito Califórnio na bandeira. Pelo que eu tô vendo, ela é uma mulher bem sucedida, né? É. Deve ter vencido na vida. É isso aí. Deve ter o próprio trampo, ou sei lá, o próprio negócio. Faz a própria maquiagem e faz direito, porque tá tudo certinho ali. Se ela tem tudo isso e ela não arrumou um cara, às vezes ela só é chata e não quer admitir, né? Ou às vezes ela não quer, mano. Não, às vezes ela só é meio chata. Tipo assim, às vezes ela pode ter encontrado um cara, só que o cara falou, mano, eu conheço umas mulheres na minha família, tá ligado? E na família do meu pai, principalmente. Na minha, principalmente. Na família do meu pai, bem sucedidas, estudaram igual filhas da puta, tem tudo na vida. Mas são, ó. Mas são, ó. Irmão, ó. Mas são, ó. Mulheres inteligentes num nível, irmão, tipo, de passar em... Como que é? Passar em federal zoando. Passar em federal zoando. Zoando. Mano, estudou pra caramba e passa tirando sarro, tá ligado? Passa zoando. E tipo assim, tem cargo... Mano, isso... Só as mulher também, já reparou? É. Os homens é tudo burro. Os homens é tudo burro, velho. Mas, tipo assim, estudou tanto que um dia a gente olha e fala... Não, exceto o meu primo Franklin, esse estudou pra caralho. São tão inteligentes que a gente olha e fala assim, cara, eu acho que eu nunca ia conseguir fazer o que ela fez, tá ligado? Só que, ó, irmão, em contrapartida, não dá. Não dá. Eu acho que, às vezes, só esse é o problema dela e ela não está afim de admitir. Será, mano? Eu acho que é, porque... Eu não vou dizer que é soberba, tipo assim, quando ela chega no nível dela, eu acho que ela se sente um pouco superior, sabe? E isso dá nela, dela querer, tipo, fazer o que... Eu gostaria de tratar, às vezes, um homem do jeito que ela quiser e quer que o homem aceite porque ela é foda. Mas tem uns mano que aceita, velho. Sim, tem uns mano que aceita, assim. Só que, às vezes, ela não encontrou o mano que aceita, ela só encontrou os mano que fala, ah, vai ser pra ver, mas isso daí é natural, não, mano. Isso pode ser. Isso daí é natural, não, mano. Porque eu conheço uns mano que, ao olhar pra essa mina aí, ia ter um puta respeito por ela. Ia falar assim, carai, mano, é essa mina que eu quero, mina pé duro. Eu chamo essas minas, assim, de mina pé duro, que aí parece as mulheres da minha família, essa daí. Mano, tem uma grande diferença. Não parece uma porra, parece uma... Tem uma grande diferença de pé duro com chata, mano. Eu conheço mulheres pé duras que são da hora, mano. Será que ela passa pro nível chata, velho? Ah, eu acho que pode passar assim, né? Então vamos ver de novo, vamos ver de novo. É porque esse, o jeito que ela fala me lembra muito as mulheres da sua família. Que são chatas, né? Muito. Que passa do nível pé duro pro chato. Pro chato. Vamos ver de novo, vai. Às vezes eu penso que é errado, né? Coisas que eu escuto ser uma mulher de 31 anos solteira. Número 1. Mas 31, mano? 31 solteira? 31 tá suavaço ainda. Tá pra caralho, mano. 31 tem muita lenha pra queimar. Tá 9 anos, ela fala 31 como se tivesse 50. É, 31 tá suava. É, 31 tem lenha pra queimar até umas horas. 23, mano. Ela não tem nem 10 anos a mais do que eu. Nossa, mas você é tão bonita. Você é tão... Ah, não. Isso aí eu tenho que admitir. Isso aí é uma coisa que me irrita. A gente que fala desse jeito. Ah, isso. Você sabe, pai. Ah, isso aí. Cara, pai. Isso aí dá um gatilho. Isso me dá isso? Obrigado. Isso aí dá um... Agora eu entendi a palavra gatilho que o pessoal usa tanto. Essa me traz uns gatilhos, pai. Essa, essa, essa... Esse jeito de falar... Esse jeitinho assim... Esse jeito de falar... Me traz uns gatilhos que... Legal, você é tão inteligente. Por que que você tá solteira? Ah... Isso me pega demais, pai. Você tem razão. Isso me... Isso aí lembrou... Isso aí, isso aí... Isso lembrou muito. Se eu puxar a árvore genealógica, eu sou primo dessa mina, velho. Você é primo dela, mano. Eu sou primo dela, porque tem muita mulher. Essa mulher deve ser... Eu não sei se ela tem a inteligência das mulheres da minha família, mas tipo assim... O jeito... O jeito ela já... O jeito ela já tá levando 10. O jeito já vale um DNA. Já vale um DNA novo. Número 2. Normalmente vende homens, tá? Hum... Você tem algum defeito? Eu vou descobrir. Já sei. Você tem chulé. Você tem bafo. Você é ruim de cama. Ah... Que maldito homem... Que homem do carai fala isso, velho? Não, sabe o que é isso? É os primos dela. Acho que... Sei lá. Deve ser os meus primos. Ela deve ser minha prima, não é? Não. Ou é primo ou é irmão que chega e fala... É que fala isso. Mas acho que é primo, né, mano? É primo, é primo. É que o irmão ia falar... Quem quer uma porra dessa? O irmão ia falar isso. O primo deve falar isso dela. O primo deve chegar e falar... Ah, caralho, primo. Eu tô solteiro ainda. Ela tô... Também, né? Esse chulé do caralho. Você deve ter bafo, né, mano? É isso. Você é ruim de cama. Mas você também não respondeu. Você é boço e não é. Você só fez um biquinho. Número três. Ai, Luciana, tem que tomar cuidado, né? Você tem que diminuir um pouco sua régua, né? Porque, assim, você tá escolhendo muito. Você sabe, né? Que a gente escolhe e, no fim, é escolhida. Aí é porque ela tá assistindo o Redcast. É. O Redcast é a régua do... Não, eles têm um nome. É... É o VSVM. Não é? Eles têm um gráfico lá. VSM, olha. VSM, né? Acho que é isso mesmo. É porque ela tá assistindo o Redcast. É. Tá ligado. Número quatro. Igualzinha, igualzinha. Igualzinha. Isso me dá gatilhos, pai. Igualzinha. Isso me dá gatilhos. Pisão dele. Ah, eu sou parente dessa mina. Cara, se eu encontro uma mina assim, tá ligado? De sucesso na vida. Estudou... E ela manda uma dessa logo de cara. Você fala, não, deixa quieto. E ela vem assim, olha, mano, deixa quieto. Nem vou tentar. Ela pode falar que ia ganhar mais do que eu e ia me sustentar. Mas ela vai falar, não, 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 não. Não vale esse preço. Na minha família já tem disso já. Luciana, você tem 31 anos e você quer ser mãe. Então você sabe, né? Mulher tem o relógio biológico. Puxa vida, toma cuidado. Isso aí... Não, essa eu tô com ela. Esse papo vem das mulheres que estavam vivendo um casamento meio merda. E vem com esse papo do tipo, não, vem ser meio merda junto comigo. Essa eu tô com ela. Eu não quero que eu sofra sozinha. Essa daí eu tô com ela. Então você sabe, né? Mulher tem o relógio biológico. Puxa vida, toma cuidado. Could I ask you something? Te perguntei alguma coisa? Número 5. Essa é clássica também, mas normalmente eu tenho mais paciência porque vem de pessoas mais velhas. Ai, filha, mas olha, não fica triste. Porque tudo tem o tempo certo pra acontecer. Deus tá valendo uma benção na nossa vida. Alguém mais... Essa eu acho que é da pessoa que gosta dela. Não é só da pessoa mais velha. É a pessoa que gosta. Tá falando na manha mesmo, tá ligado? Fica triste não, tá? Eu tô aparentando triste. Ai, mas você se... Olha, é difícil ser uma mulher hétero hoje em dia, independente, que não tem nenhuma carência e que se vira muito bem sozinha. E é mais triste ainda saber que a maioria desses comentários vem de pessoas que se sujeitam a um relacionamento horrível só por terem medo de ficarem sozinhas. Na maioria das vezes deixam de fazer coisas que têm vontade, de viver uma vida incrível porque estão presas a um homem que fica podando elas. O homem não poda ninguém, não. A mulher é foda pra podar, mano. A mulher tem uma tesoura gigantesca pra ficar podando o homem. Nada? O que você tá falando? Você tá tirando coisas que são literalmente vozes da sua cabeça e soltando em voz alta. Eu nunca dou trela pra essas conversas, mas em pensamento é sempre a mesma coisa. Go to fuck yourself. Luciana Castelo. Esse vídeo já tá no grupo da família da Luciana, já, e todo mundo tá falando. Não falo mais com ela. Não falo mais com ela. Chata pra caralho. Chata pra caralho. A Luciana é minha parente, tenho certeza, mano. Se eu puxar o DNA, velho, se eu puxar um DNA, vai casar um primo, tá ligado? Vai casar. Ela tá na sua árvore de engenharia. Ela tá, mano, ela tá. Eu tenho umas mohas na minha família que faz igualzinho a ela. Luciana, se você assistir esse vídeo, mano... Igualzinho, igualzinho, igualzinho. Pode puxar... Você é minha parente, mano. Você é minha parente. Tipo, ela é tia do Kaique, de algum grau ela é tia do Kaique. Algum grau você é minha tia, não é possível, mano. Não sabe? Mas assim, as mulheres da minha família é o seguinte, mano. Mano, todas assim, bem-sucedidas, estudaram pra caralho, tá ligado? Mas assim, no naip dela, assim, mano. No naip dela. E quem casou tá podando até umas horas o cônjuge. Aham. Quem casou... Eu digo que... Malandro, quem casou não tem tesoura de poda, não. Quem casou tem logo motosserra. Eu digo que os caras que casou com as mulheres da nossa família aqui, eu digo que eles são outro tipo de homens. Eles são os que vão pro céu. Eles podem matar aqui, que eles vão pro céu, mano. Eles vão direto. Eles vão direto pro céu, mano. Ah, tal, tal, tal. Não, não manda, manda. É, São Pedro vai estar aqui, ó. Mas ele fez aquilo. São Pedro vai estar aqui, ó. Próximo. Guinho. Eita, Guinho. Vai embora, caralho. Pode passar, mano. Deixa eu ver aqui. Daniel. Bora, Daniel. Passa. Correndo. Correndo. Você aqui. Hum, não sei, hein, mano. Você traiu sua mulher com uma bicha feia, que é só desgraça, hein. Caralho, e agora? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pensar, né, mano. Mas também, você passou também. Mals bucado. É. Faz assim, ó. Senta ali e vou dar uma pensada. Senta ali e eu vou ver o que eu posso fazer por você, tá ligado? Vamos ver se eu alivio, mano. Mas vou te falar, mano. É que na minha família é foda, mano. Porque as moedas da minha família, mano, elas são muito fortes, assim, mano. É. Elas são muito, muito fortes. As que casou, as que não casou. Inteligentes pra caralho. O Kaique não tá exagerando, mano. É, mano. As moedas... É do tipo da mulher que você não tá nem afim de ser um homem da casa, mano. Mano, é, mano. Você não tá nem afim de ser um homem da casa, né? Elas são muito inteligentes. Todas são formadas, tá ligado? É que nem eu falo, mano. Os homens da minha família é que não ligaram muito com isso não. Tipo, sei lá, vai. O Frank, deixa eu ver quem mais, mano. Aí uns primos meus que estão lá na Bahia, lá, que chegaram a se formar em Direito. O resto, velho, ficou meio... Tá bom do jeito que tá. Ela já estudou. Ela já estudou. Já tem um exemplo. O resto tem uma cabeça meio que nem a minha, tá ligado? Tipo assim, a Cleide estudou, mano. Já tá sussa. Tá ligado? Ah, mas e a faculdade? Não, eu quero que ela faça mais uma. Enquanto a isso, fique tranquilo. Eu dou o maior apoio. Eu dou o maior apoio, velho. Tá ligado? É isso. Deixa aí nos comentários aí o que você achou. Deixa se você tiver 31 anos aí, ó. E você tá... Às vezes é o homem que tá com 31 também e não quer se enrolar com ninguém, mano. Normal, normal. Tá ligado? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Tamo junto. É nóis.